Olá, Vinícius! Boa tarde! Ué, Amadeu, boa tarde! Olha só, nesse momento, o pessoal do som que já tá passando o som, olha só o palco principal. Onde vai acontecer que essas comemorações dos cinco anos da Missa da Misericórdia... Padre Nilton já está aqui também com a gente. Ele que acordou bem cedo, viu, Amadeu? Tá aqui desde as primeiras horas da manhã. A gente acompanha aí desde cinco e meia, né, Padre? Então, a gente vai entrar em detalhes aqui com ele. Como é que vai ser a noite de hoje, Padre? Tudo pronto, então? Tudo pronto, né? Estamos preparando, passando o som e daqui a pouco a multidão começa a chegar, né? E com essa multidão chegará muita alegria, muita espiritualidade, muito louvor, muita festa. Olha só, Amadeu, pras pessoas que estão aqui em casa, vamos mostrar aqui. A gente tem essa quantidade de cadeiras. A igreja tá colocando essas cadeiras, mas a gente sabe que o número de pessoas aqui vai ser bem maior, né, Padre? A quantidade de pessoas que vocês estão esperando, já que o convite tá na cidade inteira. Eu acredito que menos de 15 mil pessoas não vai deixar de estar aqui. Então, vamos ter por volta de 15, 20 mil pessoas, com base no ano passado, que foi 20 mil pessoas. Ô, Vinícius. 20 mil pessoas. Oi, Amadeu. Pra contextualizar o nosso telespectador, você tá no asfalto da avenida aí, não é isso? Isso, nós estamos aqui no meio da avenida. Olha só, as cadeiras foram montadas aqui. Mostra aí, mostra aí, a igreja, cadê a igreja? Olha, a igreja tá do outro lado, vamos tentar mostrar aqui, Padre? O Padre tá acompanhando a gente, olha. A igreja, ela também vai ficar aberta, né, Padre? A igreja vai ficar aberta pros fiéis que quiserem vir visitar. Mas pela expectativa aqui de público, Amadeu, toda essa avenida mais tarde, a partir das 4 horas da tarde, vai estar lotada de fiéis, pessoas de todas as idades. Tá lá a igreja da primavera, rapaz. Olha só, olha a igreja. Tá vendo a igreja, Amadeu? Correto, linda a igreja aí da primavera, onde eu batizei minha filha. E aí tá o palco montado pra receber o pessoal. Aliás, até o dia hoje está contribuindo, né? O clima tá um pouco nublado, não sei como é que tá nesse momento aí, Vinícius. Tá nublado, né, Amadeu? Acho que foi um presente de Deus aqui, Padre Nilson. Misericórdia, não é? Nunca se viu uma chuva tão boa como aconteceu de ontem pra hoje, né? Então tudo isso é Deus preparando para que as coisas aconteçam de fato da forma que Ele deseja, da melhor forma possível. Padre, e essa comemoração especial, como é que vai ser exatamente? Quem vai estar ali naquele palco junto com o senhor? O que vai ter de especial hoje? O especial hoje, o ponto alto da fé vai ser o Concerto Mariano. São artistas locais que estarão fazendo homenagem à Nossa Senhora. Também teremos bandas de louvores e teremos uma grande pregação com o Padre Neto e o Ministério Oren. E, com certeza, às 19 horas, a grande festa é a missa, até às 22. E às 22 teremos a queima de fogos. Obrigado, então. Tá bom, Padre? Olha só, Amadeu, o Coronel Jaime também já está aqui cuidando da segurança, claro. Um evento como esse, que vem milhares de pessoas. Como é que vai ser a segurança, então, Coronel? A gente já percebe aqui que a avenida tá toda isolada, nenhum carro mais passa aqui, a não ser as pessoas que estão trabalhando como a gente. Como é que vai ser a segurança? Na verdade, nós atendemos o pedido do nosso paro, através do nosso superintendente da Estran, doutor Daniel. Ontem mesmo, nós estivemos aqui fazendo a visita à igreja e saber os locais que nós iríamos fazer o isolamento. A partir de ontem, às 16 horas, nós já isolamos essa pista da Duque de Caxias, no sentido do norte-sul, a fim de que se pudesse instalar o palanque, né, o palco, aliás. E hoje, pela manhã, nós já isolamos toda esta área. Esse trecho aqui da Duque de Caxias, nas duas pistas, estão fechadas a Petrônio Portela, na altura da Petrônio Portela, na Pernambuco. A tropa irá, do Estran, o pessoal do Estran vai permanecer aqui. Nós vamos ter hoje, aqui à tarde, uma tropa da Polícia Militar. Nós vamos estar aqui com várias viaturas em toda essa região. Nós vamos estar com motociclistas, a fim de que nós possamos inibir aquelas pessoas que, infelizmente, foram um evento da magnitude que é, né, da igreja. Mas, mesmo assim, as pessoas vêm para fazer arrombamento em veículos e tal. Por esse motivo, nós vamos estar com uma tropa de motociclistas, fazendo um trabalho de fiscalização, de policiamento ostensivo, ao entorno de todas as ruas aqui, ao redor da igreja. Eu vejo que um evento desse que, semanalmente, já existe uma previsão de 5 mil pessoas, eu creio que hoje, nesse quinto ano, que já vem acontecendo essa santa missa, né, da salvação, da misericórdia, nós estimamos que deva dobrar esse pulo. Por isso é que nós vamos estar aqui hoje com um efetivo muito grande desse trânsito, fazendo a parte da orientação do trânsito, e, principalmente, as viaturas e um efetivo de 15 policiais militares, fora o pessoal do reservado, que vai estar paisana, rodando nas proximidades, nas ruas próximas, repito, aqui da igreja, afirma que nós possamos inibir esse pessoal que vem para cá fazer assalto e arrombar carros. Ok, então, obrigado pela entrevista, Coronel. Olha, Amadeus, só lembrando, a partir das 4 horas, Padre Dito, lembrando, né, que já vai estar à espera dos fiéis. Lembrando também que você que está em casa, deixa o carro em casa, vende carona, usa táxi. Vão ter vários táxis aqui disponíveis nessas redondezas, e essa redondeza toda que vai estar cercada por policiais, inclusive, polícia militar e esse trânsito cuidando da segurança desses fiéis. Até mais tarde, Amadeus. Obrigado, Vinícius. Olha, o seu...